Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius, esse é o meu sinal perante a comunidade surda. Então, hoje nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, porque dia 24 de abril completa 21 anos da aprovação da Lei de Libras no Brasil. Então, essa é uma data muito importante para a comunidade surda. E nós aqui da TV Assembleia organizamos um programa bem legal e estamos convidando os surdos para participarem aqui, pessoas importantes da comunidade surda. E hoje nós estamos com essa pessoa maravilhosa aqui participando com a gente. Muito obrigado pelo convite. O meu sinal é esse na comunidade surda. O meu nome é Emanuel. Eu quero agradecer o convite que me foi feito. Então, o Emanuel, a gente quer saber um pouco sobre a sua história. Você pode contar para a gente toda a sua trajetória, como que se deu, a sua vida? Pode falar um pouquinho? Então, primeiramente, eu nasci no estado do Amazonas. Eu fiquei lá até mais ou menos 4 anos de idade que eu comecei a oralizar. Porque quando eu tinha mais ou menos 1, 2 anos de idade, as pessoas ficavam falando comigo e parece que eu não entendia. Eu passei um bom tempo no hospital, internado. E o que me foi explicado? Com um ano de idade, mais ou menos, eu já estava na escola, eu ouvia perfeitamente. E eu tive uma queda que, nossa, deu um galo bem grande na minha cabeça. E as pessoas da escola ficaram muito preocupadas. E ficaram pedindo desculpa para a minha mãe. Ah, não sei o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Não sei se a gente pode mexer, tem algum problema. Minha mãe concordou. Então, foi passando o tempo. Completei 2 anos e não voltei para a escola. Depois, quando eu completei 4 anos de idade, minha mãe estava me observando. Sempre que a gente ia no pediatra, ele falava que não tinha nada, estava tudo normal. Mas minha mãe sempre estava desconfiando. Não sei, acho que tem alguma coisa. E depois foi percebido que eu estava em frente a uma porta e sempre que essa porta batia, eu não ouvia nada. Então, fui levado até o especialista, o torrino. E lá foi percebido que realmente eu tinha uma surdez severa. Não é profunda não, tá? Ela é severa. Então, de um lado eu ouço um pouco e do outro quase nada. Então, né, não sabia como que eu tinha ficado surdo. Então, minha mãe procurou uma escola, me encontrou, né? Então, eu fui ali oralizando sempre. Até os 7 anos de idade, mais ou menos, eu continuei sempre oralizando. Então, a escola achou melhor me realocar para a inclusão com ouvintes. E eu não me senti nada bem. Eu senti a saudade, né, de estar com os surdos. O que é a minha percepção é através dos olhos, né? É diferente dos ouvintes. Então, fui passando o tempo, primeiro ano, segundo ano. E até que a gente se mudou para Porto Velho, no ano de 1992. Então, foi bom. Eu já estava aprendendo, já estava criando algumas experiências. Mas faltava muita informação ainda. Não era bom. Porque as informações eram todas para os ouvintes. E eu utilizava o aparelho, mas não me ajudava perfeitamente isso. Era pouco a ajuda. Ajuda boa. Qual era? Era quando as pessoas me tocavam e oralizavam para mim. Falavam, ei, Emanuel, eu entendia. Mas quando as pessoas falavam, se você está olhando para mim, eu não conseguia entender perfeitamente. Porque as pessoas vão falando de uma forma bem rápida e a gente acaba não percebendo. E quando a articulação é mais calma, mais lenta, a gente acaba percebendo melhor. A gente tem muitas dificuldades. Não é fácil, não. Por exemplo, um ouvinte, quando está assistindo televisão, você vai e aperta a tecla mute. Ele vai ficar no mudo ali, a TV. Você consegue ler a boca das pessoas que estão na televisão, estando no mute? Então, é a mesma coisa de um surdo profundo. Ele fica vendo ali a oralização e acaba, às vezes, não entendendo. Por exemplo, você que é ouvinte, se você coloca a TV no mute, é impossível você ler também a boca das pessoas. Então, isso é com surdo. É muito sofrimento a inclusão. E dentro da escola eu vivenciei isso. Depois, quando eu completei os 14 anos, que eu comecei a adquirir a língua de sinais. Antes eu era bem pequeno, comecei a aprender alguns sinais. Não estava perfeito ainda, mas eu ia treinando. E fui adquirindo muitos sinais. Então, aí depois eu encontrei a comunidade surda e fiquei maravilhado com aquilo. Queria muito participar disso. Eu queria ficar ali no meio. Eu não queria mais estar com os ouvintes. Por quê? Nos ouvintes era bom, porque tinha sala de recursos e tudo mais. Mas faltavam as informações. Eu não tinha nenhuma informação. Tudo era através do ouvido. E eu não escuto. Então, era uma barreira muito grande. Era uma limitação que eu tinha. E com a Libris, não. Eu fui desenvolvendo muito rápido. Em questão de dois anos depois, eu já estava bem fluente. Com 17 anos, eu já tinha uma fluência plena. Já comecei a estar como um instrutor. Já comecei a trabalhar, ensinando alguns ouvintes, fazendo algumas adaptações de comunicação. E em algumas famílias também. Porque dentro da minha família, eu fui sempre ouvinte. Então, sempre analisavam comigo. E é uma cultura que tem. E o surdo tem outra cultura. Então, tem o caso do hibridismo também. Eu vivenciei essa identidade híbrida. Então, depois que eu completei o ensino médio, eu senti saudade dos surdos. Que a gente só se encontrava fora. Ia para o bar. Ia para a associação. A gente se encontrava em diversos locais. Mas dentro da escola, não tem. Por exemplo, na escola. Na faculdade, não tinha. Eu encontrei lá o professor Marcos Loureiro. E só isso. Então, eu fui cursar arquitetura. E não tinha surdo no curso de arquitetura comigo. Era bem diferente. Então, eu passei no vestibular. Fiquei muito feliz. Eu fui para a faculdade. que não tinha um profissional intérprete lá. E demoraram muito para conseguir. Eu fiquei estudando até o sexto período sem o profissional intérprete. Aí, nesse momento, eu consegui que colocasse o intérprete. E essa primeira pessoa que foi, ele era muito jovem. Ele tinha apenas 17 anos de idade. Mas ele não entendia algumas coisas, né? Algumas explicações. Na sala de aulas, que é um tema sobre arquitetura. E é muito difícil, né, Emanuel? Sim, né? Então, eu acabei aceitando que ele continuasse. Mas ele era muito nervoso, né? Ele foi me dando algumas informações. E três meses depois, ele teve que sair. Porque eu estudava à noite. E ele era menor de idade. O padrasto dele ficou muito preocupado. E pediu para ele sair. Então, a gente tentou essa substituição e conseguimos um outro intérprete que fosse maior de idade. E ele continuou por mais seis meses. Depois, no sétimo período, ele continuou. E no oitavo período, teve novamente a troca. Que ele foi fazer um outro trabalho. E a gente conseguiu um outro profissional. Então, esse último intérprete, ele já era um profissional, né, perfeito. Sinalizava bem. Mas não tinha nenhuma certificação. E não queriam aceitar ele, né, junto comigo. Então, tentaram outro. Mas como isso, Emanuel? Então, até o décimo período, né, na finalização, na criação do TCC, né, com o orientador, o intérprete estava junto, participando, até que eu concluí o meu curso. Mas o que é que eu sinto? Que, né, esse certificado da arquitetura não tem uma marcação na minha vida, né? Eu não tenho segurança para trabalhar com arquitetura. Eu estudei, mas tem muita coisa, né, profunda que eu não tenho domínio. Porque tem uma grande barreira. Então, né, eu fui sendo empurrado ali com a barriga, né, no curso, porque não tinha um profissional. Então, eu tive muita perca no percurso em que eu estava estudando, né? Por exemplo, professores muito bons, experientíssimos, né, arquitetos famosos da área. Ficavam dando as aulas dele ali falando. E todo mundo estava sempre tendo foco ali, estudando, fazendo, no momento que estavam ali ouvindo. E eu não, eu sofria muito isso, né? As pessoas tinham sempre que estar focadas fazendo o trabalho. E eu tinha que estar sempre pedindo para alguém me ajudar. Então, era muito difícil. Não era fácil, não. Eu tinha muito, muito esforço ali para tentar aprender. Então, né, eu não tinha um aprendizado muito bem. Eu não tinha as informações perfeitamente. Né, então, eu acabei empurrando com a barriga, né? Fui deixando. Então, eu foquei mais no trabalho de ensino da Libras. Porque eu tenho mais experiência, né, no ensino de Libras do que com arquitetura. Eu tenho, né, pouca segurança. Eu consigo fazer os desenhos, consigo fazer os projetos. Mas, é um pouco mais complicado, porque faltaram muitas informações nesse percurso. Não foi, não foi uma formação completa, né, e plena. Então, nessa organização dos projetos, eu consigo, mas não tenho segurança. De verdade. Eu sinto que tem uma falta, tem um prejuízo. Eu sinto que eu perdi tempo, né, fazendo esse curso. Eu deixei guardado no armário, né, esse meu certificado. E eu comecei a trabalhar, dois anos depois, que eu já tinha formado. Eu comecei a estudar pedagogia também. Eu formei em arquitetura em 2014. Dois anos depois, em 2016, eu comecei a cursar pedagogia. Então, na pedagogia já tinham intérprete, né, já tinham vários intérpretes. Algumas que atuavam em pedagogia, letras libras. Né, então, já tinha outros que, né, estavam em arquitetura, direito. Né, e nesses cursos não tem intérprete, falta muito. E é verdade, Manu, não falta mesmo. Então, é bem diferente essa questão do profissional. Então, em arquitetura, o professor lia ensinando e não tinha muito entendimento. E na pedagogia é diferente. Né, eu acabei deixando como segunda opção. Né, mas eu tive oportunidade, né. Eu tentei fazer uma primeira graduação de letras, mas não tinha intérprete. Então, né, foi passando, né, o tempo foi conseguindo, foi melhorando, foi tendo conquistas. Então, tá bem melhor, né. Sim, é uma luta que a gente vai conseguindo. Então, não é muito certo isso, né. Então, eu fui em São Paulo, por exemplo, é bem desenvolvido. Né, questão salarial. Então, é, as pessoas têm que, né, tem que ter esse profissional, não tem que ter essas travas, não. Então, eu agradeço a Deus que aqui em Rondônia ainda tá caminhando, ainda tá avançando, né. Começou agora, hoje nós já temos uma melhora significativa. Então, eu tava pensando, assim, por exemplo, um professor surdo. É, já tem na Universidade Federal. É, já tem esse professor lá dentro. E outros espaços também, né, de abrir concursos a nível federal, estadual, municipal. Então, cadê? Cadê a prefeitura? A prefeitura não tem. Não tem um profissional efetivo. Só é emergencial. Então, Emanuel, isso que eu queria te perguntar. Sobre essa, sobre a área de trabalho. Como que é para os surdos? É fácil? É difícil? Eles conseguem trabalhar na própria formação, profissional? Por exemplo, você que é arquiteto, você acha que seria fácil você conseguir um trabalho nessa sua área? Você conseguiria trabalhar em alguma empresa? E surdos que têm outras formações, como, por exemplo, informática, que eles conseguem trabalhar na área profissional em que eles são formados aqui em Rondônia? Como que você percebe que está esse mercado de trabalho? Então, o meu sonho era que tivesse uma referência surda, né, no efetivo, na prefeitura, no estado, igual é no federal. Então, nesses diversos locais não tem, não tem esses surdos efetivos, né, no médico. Por exemplo, eu como arquiteto, eu poderia também ser um concursado efetivo, mas infelizmente não tem isso. Os surdos têm oportunidade de informações, por exemplo, né, o curso técnico do IFRO, né, que tem o intérprete. E o surdo sabe, ele consegue participar, ele consegue se tornar um profissional. Mas antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu não sabia fazer um projeto no computador, fazer os desenhos, fazer tudo. E eu tinha que treinar muito, né, e isso era muito exaustivo. Porque antes eu não fiz um curso, né, por exemplo, de AutoCAD, que é muito importante para o arquiteto. E eu tinha muito interesse, mas eu não sabia disso, né, porque sempre foi tudo muito rápido e não tinha um intérprete. Então, até o sexto período, do primeiro ao sexto período, eu já tinha muita coisa perdida, tinha um acumulado muito grande, né, eu tinha esse peso em cima, era um fardo que eu tinha, porque eu não tinha aprendido em si isso, porque eu não tinha um intérprete, né. Então, eu não me sinto bem em trabalhar com isso, por quê? Por causa dessa falta de formação que eu tive. Eu tive muitos percalços nesse caminho. Então, por exemplo, né, um professor, ele me deu uma grande oportunidade, ele me deu um manual, né, pra mim poder estudar. E ele pediu, ó, guarda segredo, viu, é só entre a gente. E eu, tudo bem, né, concordei, mas eu não entendia muito bem, mesmo com esse manual que ele me deu. Então, eu acabei, né, passando isso sem ter uma competência plena, né. E eu sempre pedia pras pessoas me ajudarem, às vezes eu pagava pra eles fazerem alguns trabalhos pra mim. Né, então, o meu conhecimento era muito pouco. Né, o que eu mais trabalho, na verdade, hoje é com o ensino de Libras, né, com as pessoas surdas, ouvintes. Muito legal isso. Então, por exemplo, atendimento em hospitais, em delegacias, em banco, né, são locais que precisam muito ter essa comunicação. Então, imagina como. Por exemplo, né, uma coisa bem simples, no shopping, no shopping que as pessoas vão na loja. Eu já, já diversas vezes fui, né, e as pessoas sempre oralizam e é muito difícil, não tem uma comunicação. Muito difícil, né, Manoel. Sim, né, então, eu acabo falando, ó, eu sou surdo, acabo fazendo apontação pra minha orelha e, às vezes, a gente consegue uma comunicação. Mas o pior mesmo, de verdade, é com os médicos. É mesmo, e é escrito deles que é terrível, né, Manoel. Sim, então, quando o médico é mais velho é bem difícil, né, porque ele já é mais idoso, ele não tem muita paciência, então ele acaba chamando a secretária ou alguém pra tá ajudando. Aí a pessoa vem, fica oralizando e acaba escrevendo ali e a gente se entende. Agora, o idoso é terrível, né, ele não tem paciência, né, e o médico, quando é mais jovem, o atendimento é bem legal, porque eles são até mais carismáticos. E o idoso não, ele já é mais fechado. Então, tem uma variação de humor de cada um, né, tem uma grande diferença, né, então, a gente acaba fazendo esses atendimentos, às vezes, assim, né, escrevendo, outros, com gestos, né, e a gente acaba se entendendo. Então, tem uma profissional que eu já fui, o profissional dele era essa, e ela sabia Libras e foi um atendimento muito perfeito, né, no médico sobre a questão de saúde, né, e também alguns, quando fazem a escrita, a gente consegue se entender e também por gestos. Mas, por exemplo, o médico, quando é idoso, já dá uma complicada na comunicação. Eu acabo até ignorando, né, não, não dá certo, não, essa nossa comunicação. Por favor, pede pra vir alguém pra ajudar, aí chamam, né, o atendente pra vir, e eu acabo meio que ignorando o médico. A gente tem respeito, mas alguns acabam sendo até grosseiros. Então, falta um certo respeito, né, então, sempre quando é algum médico, assim, bem grosseiro, bem fechado, eu acabo pedindo pra vir uma outra pessoa mais jovem pra gente conseguir se comunicar, mesmo que seja oralizando. Mas agora, por exemplo, no meu trabalho hoje, né, eu trabalho como professor, e hoje eu sou cuidador. O cuidador é uma escola, ela é municipal ou estadual? Acho que é municipal. Então, né, o aluno que eu acompanho, o que que ele não sabe? Ele não sabe o nome, o nome, ele não sabe o nome, né, das pessoas, por exemplo, da mãe. Ele não sabe o nome da mãe dele. E qual é a idade dele, Manuel? 17 anos. Minha nossa. Sim, esse é o nosso aluno. Mas como? Ele, então, ele é implantado, ele sofreu um implante coclear. E é muito difícil isso, né, por exemplo, eu pergunto, né, o professor tá lá, e ele fica, né, só olhando. Ah, e vai beber água. Acaba me dando um legalzinho e não entende bem o que eu tô sinalizando. Então, eu sempre converso com ele, sempre dou umas orientações, às vezes eu sou até um pouco mais ríspido pra ele entender bem. Ele precisa ter atenção, né, mas não funciona muito bem isso, essa comunicação. Isso é muito triste, né? Sim, então eu sempre sento junto com ele, vou escrevendo pra ele ver. Então, ele sempre acaba me questionando se tá certo. E não precisa me perguntar, você sabe, né, e ele continua dessa forma, sempre me perguntando, sempre me questionando se tá certo ou não. E a gente vai tentando ensinar pra ele algumas palavras, por exemplo, vermelho. A gente pergunta a ele, ah, o que é esse vermelho? Aí ele vai e começa a digitar da forma errada, com a letra A. Aí eu falo, não, aí ele vai ver, aí eu, ah, sim. Aí depois ele trava, não consegue. Então, eu percebo que tem uma dificuldade nele, né, às vezes ele fica feliz, mas também não consegue plenamente. Então, a gente acredita que ele consegue desenvolver sim, mas em questão de palavras, pra ele é muito complicado. Então, por exemplo, eu vou ensinando ele algumas palavras, como a água, por exemplo. Por exemplo, eu escrevo e mostro pra ele, e ele não sabe o que que é, o que que tá escrito ali. Então, esse trabalho de ensino com ele é bem complicado, né, e a gente tá sempre incentivando. A gente tá sempre, né, orientando ele. Por exemplo, no ensino de matemática, né, com sinal de menos, né, é muito difícil. Com a soma é mais fácil, né, quando a gente fala sobre dinheiro. Ah, como que vai saber tratar de dinheiro se não sabe? E, às vezes, a gente acaba perguntando dele, ó, quanto que é 2 vezes 2? É uma multiplicação bem fácil, né? Aí, ele acaba respondendo 4, porque ele percebe que são dois dedos e outros dois dedos. E ele acaba juntando e formando 4. Então, a gente pergunta, 2 vezes 8? Aí, ele responde 10. Não, tá errado, como que é isso? Não, ah, porque ele junta, né, ele pega ali as duas mãos juntas e pensa que é 10. Então, é isso mesmo, né? E eu percebo, eu fico percebendo muito essa dificuldade que ele tem. Então, eu vou ensinando pra ele muitas coisas que são diferentes, né, pra que ele saiba escrever, ele sabe escrever bem. E é fácil esse ensinamento, né, eu vou dando dicas pra ele. Mas tem que ter uma certa adaptação bem diferente. Pois é, porque, assim, a gente acha que parece que ele possa ter alguma outra coisa. A gente precisa saber se ele não tem um laudo de TEA, DDH ou algo do tipo, né? Muito triste isso, né, Manoel? Então, foi muito bom ver essa narrativa que você contou pra gente, muito interessante de verdade. Eu quero te agradecer por ter participado com a gente, foi prazeroso demais ver você contando essa história. E vamos ver um outro dia pra gente chamar você pra contar outras histórias pra gente também. Porque foi muito legal, de verdade. E as pessoas que estão assistindo, tenho certeza que gostaram muito dessa participação. Novamente, Manoel, muito obrigado pela sua participação junto da gente aqui na Assembleia Legislativa. E logo mais, dia 24 de abril, são 21 anos da Lei de Libras e é muito especial pra comunidade surda brasileira. E nós estamos felizes de verdade pela sua visita. Obrigado, Vinícius. A minha vida aqui foi muito importante pra mostrar sobre os surdos, né, pra terem uma referência surda aqui na comunidade surda de Rondônia. Porque em outros estados eles já têm, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, no Sul, eles já têm referências, né. E em Rondônia a gente precisa abrir esse espaço também, né. E eu quero agradecer pelo convite, de nada. A gente agradece de verdade. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.